Enquanto o Pernambuco O amor que me ofrecia Fui tan sordo que sentia Este recorso que me queria No esperé un final assim O amor que me ofrecia No nasce e me va a golar O amor que me ofrecia E agora que me envuelvo solo O amor que me ofrecia E agora que me envuelvo solo Tengo a poder E agora que me envuelvo solo Limposteiro do meu amor Limposteiro do meu carinho Limposteiro do meu carinho Limposteiro do meu amor Limposteiro do meu carinho Amém. Boa noite, boa noite